No próximo dia 31 de agosto, o Instituto Federal do Maranhão realiza a 17ª Campanha Anual de Promoção do Produto Orgânico, com o tema Alimento Orgânico, Sabor e Saúde em Sua Vida. Promovido pelo Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Agroecologia do Campus Avançado de Carolina, Núcleo de Estudo em Agroecologia e Produção Orgânica do Campus de Caxias e o Núcleo de Estudo em Agroecologia e Produção Orgânica do Campus de Monte Castelo e o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o evento será virtual pelo canal do YouTube do IFMA de Carolina e pela plataforma EVEN3. A proposta do evento é apoiar o alimento orgânico, o produto orgânico e promover esse produto orgânico, porque a agricultura orgânica é um sistema, é uma forma de produção que trabalha com o propósito de adquirir sustentabilidades aos sistemas produtivos. Então, isso nos dá a grande satisfação de ajudar a promover esse tipo de produto. O evento acontece durante todo o dia 31 de agosto e contará com quatro palestras, abordando a identificação do produto orgânico e avaliação da conformidade orgânica, experiências de tecnologia em produção orgânica e hortaliças, receita de berinjela desfiada e experiência em comercialização de produtos orgânicos. A maioria das pessoas associa o alimento orgânico ao alimento sem veneno, o que não é completamente errado, porém, ainda é um conceito muito simplista. O alimento orgânico, além de ser um alimento limpo, sem veneno, sem fertilizantes químicos, é um alimento que, ao ser produzido, se preocupa com a preservação do ambiente. E isso o faz diferenciado. Fazemos esse convite para vocês virem participar e tirar qualquer tipo de dúvidas sobre essa produção.